Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal, estamos aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul Um complexo aqui de beach tennis, sul de sal, bem legal, e agora vai ter isso que a gente também SP Sports, certo? E vamos fazer uma rampa aqui de 4 de largura, bem legal Daquele jeitão que vocês conhecem, tá inata na área, e a gente vai começar mais uma voltando de férias Agora, depois de 45 dias aí, trabalhando na Europa, Bélgica, naquele lado de lá Depois férias em Barcelona, vou botar um vídeo no canal aí pra vocês E voltando pro Brasil então, voltamos faz dois dias e já estamos aqui começando nosso roteiro Vamos nessa, daqui a pouco eu volto, agora são quase 9 horas da manhã Vamos terminar hoje, vamos nessa Meio dia galera, terminamos toda a montagem dos quarters, vamos almoçar E na sequência a gente já volta pra finalizar a estrutura, nivelar ela, travar ela lá Já voltamos, vamos nessa, que a fome é grande Finalizamos agora, vou botar só alguns detalhes do adesivo e vou começar a pintura e eu já volto Mostrando ela pronta, a galera já, já, a gente já testou, ficou legal Bem da hora, o irmão aqui também anda de frente, tava testando agora, faz tempo que não andava Já conseguiu realizar umas manobras e tá aqui o engenheiro aqui da obra, que tá junto Sangue bom também, passamos o dia aí junto E vamos nessa, vamos fazer a pinturinha e finalizamos o vídeo com vocês aí rapaziada E tá finalizado rapaziada, mais uma, agora aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul Agora são 7 horas da noite, tá aqui, a rampa ficou bem legal, 4 de largura, 1 de altura e 7 de comprimento Acabamos de pintar, agora a tinta vai puxar ainda E é isso, finalizamos mais uma, vocês acompanhando tudo aí nosso rolê Né, desse jeito bem simples, não tem edição, não tem nada Mas, mostrando todos os detalhes aí da construção de rampa, aí por esse mundo afora rapaziada Obrigado pra todo mundo que tá acompanhando, dá o like aí, se inscreve no canal E vamos nessa rapaziada, vamos pra próxima, amanhã tem mais aqui no Rio Grande do Sul E vocês, daquele jeito, sempre junto com a Green Ramp, rapaziada, tamo junto